E a bola já vai rolar, vamos lá, começa o jogo. É o Campeonato Mineiro, fase semifinal, segundo jogo entre Cruzeiro e América. No primeiro deu a América, uma vitória por 3 a 2 no primeiro jogo. Uma partida disputadíssima, o América chegou a fazer 3 a 0. Cruzeiro reagiu, fez dois gols para se manter vivo nesta fase semifinal. Com a bola ali o Elton Paulista, marcado pelo Rodriguinho. O Rodriguinho chega, toma a bola, mostra habilidade, passa pelo Diego Renan, entrega para o Brian. O Rodriguinho disparou pela esquerda, o Brian fez a jogada no meio com o Moisés. Lançamento na esquerda com o Rodriguinho. Aí o América tenta chegar com perigo pela primeira vez. Lá vai o Rodriguinho, cruzamento de pé esquerdo para a área, o toque de cabeça. Gol! Do América! Dois minutos de jogo, cruzamento para a área, chegaram o Vitorino e Alessandro. A impressão que o toque de cabeça foi do Vitorino. Você está vendo a jogada no Rodriguinho. O Alessandro fechando na área contra o Vitorino. A bola viajou, o Vitorino tentando tirar, meteu a cabeça, botou contra o próprio gol. O América faz 1 a 0. O Alessandro saiu comemorando, vibrou com todo o time do banco, mas o gol contra do Vitorino. 1 para o América, 0 para o Cruzeiro. No início do jogo, vibra primeiro o torcedor do América. Cruzeiro chegando, bola para o Everton, dividiu com o Neneka, pênalti! É pênalti para o Cruzeiro! Everton entrou na área, dividiu com o Neneka, Everton vai para o chão. Se é um toque, é muito leve, mas o Everton já começa a se jogar antes, né? Para mim não houve pênalti, não. Olha, escolhe o canto, demora muito para bater, vai para a bola. O Elton Paulista correu, bateu. Neneka, o Elton Paulista para fora! Para fora, para fora! Difícil de acreditar. Neneka defendeu, a bola sobrou na medida. E o Elton Paulista ajeitou o corpo e bateu por cima do gol. Comemora o América, continua 1 a 0. Já prepara a vinheta, lá com o Fantástico, inacreditável. Já deixa a camisa dele separada aí do lado de fora. Porque, vou contar uma coisa, hein? A defesa do pênalti foi muito bem feita pelo Neneka. O gol que ele perdeu depois, ele e a rede. O América vai conseguindo a vaga para a final contra o Atlético. É o primeiro tempo. Montijo, início de jogo. Bola na frente para o Marcelo Oliveira, está valendo, bateu firme! Neneka de novo! Vamos chegando a 26 minutos. E olha aí o Diego Renan, mas agora no ataque. Vai embora, conseguiu o passe para o Anselmo Ramon. Só tem o Elton Paulista na área. Anselmo Ramon. Tentava o cruzamento para o Diego Renan, a bola não chegou. O Fábio Júnior estava ali colaborando com a marcação. Rodrigo Heffner tenta tirar de cabeça também. Subiu o Diego Renan. A bola sobrou. O Elton Paulista tenta bater para o gol! O Elton Paulista, do Cruzeiro! O artilheiro Elton Paulista buscava a redenção. E fez o gol na página da raça da vontade. Com o chorado, apareceu na pequena área. E o esforço também do Diego Renan, baixinho desplotou essa bala de cabeça. E depois o Elton Paulista para bater com o pé direito e mandar para o gol! Deixando tudo igual. Um para o Cruzeiro, um para o América. Está empatado o clássico pela semifinal. Leandro Guerreiro. Dois contra ele. Foi esperto, tocou com o Marcelo Oliveira. Que mostrou visão de jogo, viu? Eberton mais livre, lá pelo lado esquerdo. Ele vai embora. Passou pelo Rodrigo Heffner. É boa jogada para o Cruzeiro. Ele manda para a área, pediu um toque de mão. O árbitro diz que não. Olha a reclamação do Everton. A reclamação do Roger. Os jogadores do Cruzeiro vão lá. Peitar o árbitro. Amarelo para o Everton. A bola bate acidentalmente no braço dele. Ele vai tentar cortar a bola. Você vê que ela passou pelo corpo dele. Ele bate no braço dele depois. Está correndo o árbitro. Everton vai carregando a bola. Vai desbravando a defesa. Vai para o chão. É falta para o Cruzeiro. Roger ou Montijo. Quem bate essa? Lá vai o Roger. Pé esquerdo. No travessão. Explode a bola no travessão do América. Moisés. Vai pegar dali de fora da área. A bola bateu no Vitorino. Rodriguinho de novo. Moisés mais uma vez. Livre na direita. Fez a bola para a área. Alessandro. Consegue tirar quase em cima da linha. É o Diego Renan. Alessandro teve a chance do 2x1. E o Diego Renan com o Fábio já batido salvou. Cruzeiro vai tentar de novo. Agora com o Anselmo Ramon. Já está na área. Tirou para o pé direito. A bola explodiu na defesa. Agora estava todo o time do América recuado. E agora tenta puxar o contra-golpe. Puxado pelo Fábio Júnior. Alessandro passou na esquerda. Pediu a bola e já vai receber. Ainda o Alessandro. Na frente dele o Diego Renan. Bateu forte. Fábio. Um chute violentíssimo do Alessandro. Atacante perigoso. Levou para o pé esquerdo. E Fábio foi obrigado a trabalhar. Olha aí de novo. A bola ia lá no canto. Everton. Por cima. Na área. Gabriel tirou. Aí o Moisés. Torcedor invadiu o campo. Rogério. Torcedor invadiu o campo. Bola tocada na direita. Para o Fábio Júnior. E está valendo. A jogada prossegue. Braia está esperando do outro lado. O passe errado do Fábio Júnior. Tem um torcedor do Cruzeiro dentro do campo. Torcedor do Cruzeiro dentro do campo. Torcedor entrou. Abraçou o Roger. Isso não pode acontecer. O Cruzeiro pode ser punido por isso. Porque isso tudo vai para a súmula. Abriu o espaço. Tentou jogar para a área. O gol estava lá. Esperando bola. E vem o América no contra-ataque. Um pouco os jogadores na frente. Aí o Bruno Meneghel. O China está passando. Aparecendo na frente do Fábio. Tentou tocar. A bola vai chegando. Um leve, leve limpo ali para o Amaral. Daqui a pouco chegaremos ao minuto final do jogo. Olha o passe na frente. A condição é legal, hein? A condição é legal. Bruno Meneghel na frente do Fábio. Tocou para o Fábio Júnior. Fábio Júnior. O gol da classificação do América para a decisão do campeonato. Bola com o Rodrigo Meneghel. E ele rolou limpa, limpa. Portilheiro Fábio Júnior. Marcar o sexto gol dele no campeonato. E o gol mais importante. Bola na rede. O América faz 2 a 1. O América nos acréscimos. Confirma o resultado. Confirma a vitória. Confirma a classificação. Faz 2 a 1 o América. E aí a torcida do América comemora. Porque o hábito apeta pela última vez do jogo. O América está classificado para a decisão do campeonato.